O meu olhar marrom em travessias de um rio antigo Amante da noite em cada esquina Ensina essa tal liberdade negra de cantar Mangueira, isso é comunidade, a do popom agora é sério Canta, canta Mangueira, segura, Cacá, você é a luz, a voz negra do amanhã Pai, entrego, confio, aceito, agradeço As raízes que me consagrou, que guiou, fortalecendo minha fé Em todas as forças do bem, colhidas do cajueiro até você Mangueira, e hoje não há outra maneira Em te dizer que não me encanto por mais ninguém As lágrimas cortejam autonomia E mesmo o coração de porcelana Clamem ouvem seu tambor É cantador, é cantador Bailei-me, são benedito Vem coroar o brilho de amor É casumbá É casumbá Bailei-me, são marçal Ouço um aranhão nesse brincante carnaval O meu olhar marrom Em travessias de um rio antigo Amante da noite em cada esquina Em cima dessa tal liberdade negra de cantar Oh, Eva no verde Nosso nome resistência Sou louca que vira cabeça Na cadência Eu não domingo essa paixão Oh, Eva no rosa O mundo é de nós dois Te dou minha palavra de mulher Por onde eu estiver Serei semente do amanhã Sempre sua voz guardião Mangueira Eu te procuro pelas madrugadas Nas revidências de suas patucadas Meu vício é você Mangueira Assim o samba me faz Não dá mais pra segurar Essa fé de te amar Oh, pai 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 Eu aceito e agradeço, a Jaí diz que me consagrou, me enviou, fortalecendo minha fé, em todas as forças do bem, bolinas, do cajueiro até você, mangueira, de hoje não há outra maneira, vem te dizer, e não me encanto por mais ninguém, as lágrimas, cortejo, autonomia, de mesmo coração de porcelana, clame o seu tambor, é cantador, é cantador, é cantador, é cantador, valei que São Benidito, vem coroa, vencedinho de amor, ô bateria, alô Rodrigo Esplazão, alô Tareta Neto, valei que São Marçal, hoje em Maranhão, hoje em Maranhão, hoje em Maranhão, hoje em Carnaval, O meu olhar marrom, tem travessias, de um rio antigo, amante da noite em casa, esquina, ensina, essa tua liberdade, letra de cantar, Poema no verde, nosso nome resistência, sou roupa que vira cabeça, minha detalhança, eu não domino essa paixão, Poema no roda, o mundo é de nós dois, te dou minha palavra de mulher, por onde eu estiver, serei semente do amanhã, sempre sua voz guardiã, alegria, mangueira, eu te procuro pelas madrugadas, Guarda as evidências de suas madrugadas, eu respeito, meu Cristo é você, mangueira, assim o samba me faz, olha o balão, olha o balão, olha o balão, olha o balão, Fortalecendo minha fé, em todas as forças do bem.